Eu olho para o sky e sinto a chuva das clouds Cai tipo baldes para levar a minha alma O meu blood ligou e disse para eu tentar ter calma Para eu tentar, para eu tentar, para eu tentar ter calma Cai tipo baldes para levar a minha alma O meu blood ligou e disse para eu tentar ter calma Para eu tentar, para eu tentar, para eu tentar ter calma Acordado se eu não tiver parado, se eu tiver calado Sativa no carro, ela ativa de lado Segredos que eu enterrei entre as paredes do meu quarto Antes vivia dois andares por cima do quarto São roupa nova num velho guarda-fato Segredos do passado, mano, é aqui que eu os guardo Mano, é um facto, a vida é um fardo Eu já fiz tanto bis, mas nunca andei de fato Sempre fiz o que eu quis, mas é viagens para fardo Segredos, segredos, segredos do passado Segredos do passado, é aqui que eu os guardo Em 3D como um grafito odeito Quando foi preciso eu dei-me Tudo o que me pediste eu deito Acendo outro rocket eu deito-me Mano, é só hate, agora é tudo feito Merdas me acontecem, eu nem sei se é bem feito Eu e o meu cota comemo defeito Quando ele desapareceu, mano, eu dei o meu jeito Mas faltas de respeito, isso eu não aceito Tuas barras são tipo azeite, nem papas do queito Tentaste-me ligar, mas agora já é leite Se ela for hot, sirvo shots de leite Sirvo shots no peito desses pataqueiros São noites acordado e dias inteiros Fora no black, estou com broda estrangeiros Voos sem passageiros, todos querem ajudar Mas só vejo interesseiros Ver como mudaram num estante Falaram quando estava distante É nunca dar relevo a que eu olho para o sky Sinto a chuva das clouds, yeah Cai tipo baldes para levar a ma alma O meu blood ligou, disse para eu tentar ter calma Para eu tentar, para eu tentar, para eu tentar ter calma, yeah Caio tipo baldes para levar a ma alma O meu blood ligou, disse para eu tentar ter calma Para eu tentar, para eu tentar, para eu tentar ter calma, yeah Ela fica fodida de não comprometer Mas eu sei como eu sou então não vou prometer Nunca falho que os meus ficam já a saber Só estou a esclarecer pra isso não acontecer You see me, I've been taking the risk Dia e noite na street, I've been taking the piss Never see me piss, o bagulho for peace É bom que ele pense no que ele diz Bro, não faz isso, bro, não faz isso Se ainda acabas em riste, não destiques nos quiques Isso é pé em riste e tu riste, é triste Tava mesmo à frente, mesmo assim tu não viste, dormiste Barras num estabelecimento prisional My brother and some shit is in prison now They took all these shit, so is my business now To help him out When he come out, volta pa Portugal They took all these shit, but they never about Eu ouço os rumours, but they don't come around É só comens de clowns, à procura de clowns Eu olho para o sky, sinto a chuva das clouds Cai tipo baldes, pa levar ma alma Mo' blood ligou, disse pa eu tentar ter calma Pa eu tentar, pa eu tentar, pa eu tentar Pa ter calma, yeah Cai tipo baldes, pa levar ma alma Mo' blood ligou, disse pa eu tentar ter calma Pa eu tentar, pa eu tentar, pa eu tentar ter calma, yeah Eu aindaase peen um crime e triste letra, pa eu tentar ter calma, yeah Tesco afo, deixa eu tentar ter calma realopos you can6 Senhor Pärmys Outside Giant Eu gostei Eastern I Eu en T Obrigado.